Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso contar com a sua companhia nesse domingo maravilhoso, né? E vem com a gente porque tem novidade em Aracatuba e tem uma inauguração maravilhosa. Nós viemos conferir como foi a festa de inauguração da Cicobi Cocred, a mais nova agência aqui em Aracatuba. Um local maravilhoso com atendimento humanizado e você vai saber também de todas as vantagens de fazer parte de uma cooperativa de creche. Ah, então vem com a gente a partir de agora no Record Entrevista de hoje, que já está no ar, no clima, com uma boa música e muita informação pra você. Vamos! Bom, e o nosso primeiro entrevistado é o Gabriel Jorge Pascon, ele que é diretor de negócios da Cocred e está aqui em Aracatuba hoje, nesta inauguração. Sejam bem-vindos, Aracatuba e a nossa região. Olá, Mara! Bom dia! Nós que agradecemos a receptividade dos aracatubenses e nem a TV Record de São José do Rio Preto. Muito obrigado por essa oportunidade. Estamos à disposição de vocês. Então vamos lá, porque o pessoal quer conhecer um pouquinho mais e eu quero saber. Bom, o pessoal conhece Cicobi Cocred. Por que a Cocred? Explica um pouquinho pra gente, só pro pessoal de casa entender. Excelente! Acho que as pessoas, né, quando olham pro sistema cooperativista de crédito no Brasil, todos eles têm essa noção muito superficial do que é o sistema cooperativista de crédito. Nós, a Cocred, nós nascemos de uma co-irmã chamada Copercana, que é uma cooperativa de produção que fica na cidade de Sertãozinho e que há 53 anos atrás, essa cooperativa de produção, ela já fazia parte do segmento sucro energético, atendia as usinas e toda a sua cadeia. De lá nós nascemos, né? Muito bem, a Cocred, ela começa dentro do setor sucro energético e aí ela vai evoluindo, chega num determinado momento que não existe mais limitação nenhuma em termos de segmentação. Então a gente abriu pra todas as pessoas físicas e pra todas as pessoas jurídicas de qualquer segmento, de qualquer natureza. Então a Cocred está há 53 anos no mercado e ela faz parte de um grande sistema, que é o maior sistema cooperativista financeiro do país, que é o sistema Cicobi. O Cicobi, Mara, pra você ter uma ideia, são 350 cooperativas singulares que compõem o sistema. Nós somos uma das maiores cooperativas desse sistema. E essas 350 cooperativas, quem operacionaliza esse negócio? Chama o Banco Cicobi, que é o Banco 756, que fica em Brasília. Então todos os produtos, todos os processos são operacionalizados pelo Banco Cicobi e nós que somos os sócios de todo esse sistema. O sistema, pra você ter uma ideia, o sistema já é o quinto banco em patrimônio, são mais de 30 bilhões de reais. Nós já somos a primeira rede de agência no país, olha que negócio bonito, presente em todos os estados da federação, inclusive no Distrito Federal, já temos mais de 4 mil postos de atendimento. Já somos maior que qualquer banco em termos de rede de agência. Olha que maravilha, né? E o que todo mundo quer saber, e é muito importante, e eu já fiquei sabendo ali, viu gente, antes. Qual a diferença de ter uma conta em um banco tradicional, que a gente conhece, e ser um cooperativado? É bonita essa pergunta, porque assim como a Record quer estar cada vez mais próximo de seus ouvintes, nós também queremos estar muito mais próximos de nossos cooperados. Então, apesar de nós termos toda uma estrutura de um home bank, onde você pode fazer tudo via digitalmente, mas o tete-a-tete, a presença, o conhecimento, o fato de você poder dar assessoria para o seu cooperado, isso se torna um atendimento muito mais humanizado. E esse é um dos grandes diferenciais, porque hoje, Mara, o que está acontecendo? Você pega os bancos tradicionais, eles estão fechando as suas agências, e estão jogando vocês com 0800, seus clientes. 0800 também, por exemplo, a parte do aplicativo, que você resolve tudo ali, mas a gente fica sem o atendimento humano. Isso, mas concorda? Como estão vindo gerações futuras, obrigatoriamente nós temos que ter também toda essa ferramenta digital para fazer frente a essa necessidade, mas isso aqui que nós estamos fazendo, inclusive, olhando nos seus olhos, isso é muito importante. E é isso que nos exponencia, é isso que dá o conforto, tanto para o cooperado, como para nós estarmos atuando próximo a esses cooperados. E a diferença, por exemplo, de um cliente de um banco tradicional, ele é um número, né? Aqui não, ele faz parte de uma cooperativa de crédito, quer dizer, ele está investindo em algo que vai dar um retorno no futuro, e ele passa a ser um proprietário também, né? É isso mesmo, quando você é cliente de um banco, né? Você é um cliente, o dono é o acionista, ou se esse banco tem ações no mercado, aqueles que detêm as suas ações. Na cooperativa, não importa o seu tamanho do seu negócio, seja pessoa física ou pessoa jurídica, você é dono e você tem direito a um voto, independente do tamanho do seu negócio. Então, essa já é uma das grandes diferenças. Eu sou dono, eu não sou simplesmente cliente. E o fato de você ser dono, coloca você numa situação de estar acompanhando o crescimento, de estar acompanhando o planejamento da sua cooperativa. E quanto mais você está próximo, mais se exponencia o que eu chamo de ganha-ganha. Ganha o cooperado, ganha a cooperativa, e isso se retroalimenta. E esse retroalimentar, ele vai tomando uma proporção tão grande, Mara, que aí não fica mais limitado aquilo que é o cooperado aqui na cooperativa. Ele explode para o município e depois vai tendo uma abrangência cada vez maior, que é a geração de riqueza deste negócio dentro dessa própria estrutura. Afinal, é aquela rede que vai girando e, com certeza, claro, todo mundo que quer investir quer lucros e está pensando no futuro. Mas eu sei que quem está em casa agora está pensando no futuro e pensou assim, bom, mas eu não sou empresário, sou pessoa física, como eu faço? Eu posso ser um associado? Pode, né? Pode sim, nós fazemos questão de ter todos os segmentos aqui dentro. De novo, não importa se é pessoa física ou pessoa jurídica, o que nós queremos é que sejam nossos cooperados. E na hora que você olha para a pessoa física, você tem pessoas físicas desde aposentados, ou aquele universitário que está iniciando a sua carreira, ou os profissionais liberais, os advogados, os médicos, ou seja, todos podem ser cooperados de uma cooperativa de crédito. Mesma coisa das empresas, porque quando muitas pessoas olham para uma cooperativa de crédito, eles acham que ela está voltada só para o agronegócio. Sim, exatamente. E não é uma verdade. É lógico que nós nascemos do agronegócio, o nosso DNA veio do agronegócio, mas, na realidade, nós atendemos todos os públicos, independente do segmento de atuação. Todos podem investir e ter aquele lucro desejado. E já que eu roubei ele aqui da cerimônia agora, a gente está batendo esse papo, vou aproveitar, né? Gostaria de saber. Na parte do investimento, a gente sabe que os bancos oferecem vários produtos para a gente. A parte do cooperativismo também. E, assim, tem um leque de oportunidades, de investimentos dentro da cooperativa, né? É verdade. Nós temos um público um tanto conservador, né, Mara? Essa é a grande verdade. Mas, de qualquer maneira, a gente tem um portfólio de produtos, não só de investimento, como de serviço, de uma maneira geral. Mas vamos falar primeiro no tocante aos investimentos. Nós temos hoje os nossos RDCs, que é um recibo de depósito, né, onde você aplica o seu recurso. E você tem a mesma garantia de qualquer banco, pelo fundo garantidor, né? Bem como nós temos as nossas LCAs e as nossas LCIs. A LCA, Mara, é uma letra de crédito agronegócio. A pessoa física, quando aplica nesse papel, ela é isenta de imposto de renda. Olha só! Como nós geramos muitas operações dentro do agronegócio, consequentemente, a gente gera muito lastro para fazer frente a essa demanda. Então, quer dizer, na hora que você já compara uma LCA com outros produtos, de zero, de jogo, você já está ganhando o fato de você não ter o impacto do imposto de renda. Isso é a mesma coisa na LCI. Agora, já no RDCs, você tem a tributação, como qualquer outro produto. Não é à toa que a Cocred, há alguns anos atrás, nós tínhamos um bilhão de reais em caixa, e hoje a Cocred tem cinco bilhões e meio de reais no caixa. Olha a envergadura, a responsabilidade na gestão que nós temos. E entre 50 mil cooperados, gerir mais de cinco bilhões de reais. Gente, é uma aula financeira que a gente tem, né? Tem que aproveitar e perguntar bastante. Mas agora eu quero saber. Agência aqui em Aracatuba, sei que vocês... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto